E agora tá naquela hora de pegar, vamos tentar uma coisa mais louca, 10% mano, alguma coisa assim ó, ó que deu certinho mano, bora, bora, nossa, vira upgrade maroto Tô com uma Glock Fade Factory New, coisa mais linda aqui no Keydrop, mas como vocês sabem que meu objetivo é tirar skins mais caras pro meu inventário E tipo, um upgrade aqui da Glock Fade pra UpGangner é inimaginável de dar certo, quase impossível, 16% Essa Glock Fade aí também não tenho muito interesse em pegar pro meu inventário, porque eu já tenho a minha Glock Fade com 4 dignitas holográficos né Portanto eu decidi que a Glock Fade vai de base mano, vai de base, eu ia depositar uma grana aqui no Keydrop, mas já tinha ali a Glock Fade né mano Eu ia depositar uns 2 mil reais só, 1.200 dólares é mais interessante, dá fazer mais coisa né, dá 6 mil reais e uns quebrados E tá rolando um eventinho aqui no Keydrop, eu sempre falo pra vocês, além de usar meu código promocional login pra você ganhar 50 centos de graça Se você nunca tiver vindo aqui e também o bônus na hora de depositar, vale mais a pena ainda depositar quando tá rolando eventos Porque se você vier aqui em adicionar grana e prestar atenção, quando tem evento, além de você ganhar aqui a moeda dourada Você ganha também os pontos do evento, de acordo com o valor que você quiser depositar E com esses pontos dá pra vir aqui, que é a aba do evento, e aí você vai ter que escolher um dos dois times mano Vou entrar no time água, simplesmente porque meu inventário tá bem focado em skins azuis Eu não sei se isso aqui vai mudar alguma coisa, se vai cair mais skin azul ou não Mas essas são as caixas do evento aí, da parte água E eu vou focar nessa aqui na mais cara obviamente, pra ver se a gente pega facas E depois a gente pode também trocar os pontos que a gente for adquirindo por skins grátis E também tem esse mano aqui, o encantador, que ele vai pegar as nossas gemas e ele vai criar uma skin pra gente bônus né Então vamos lá ó, já mudou aqui inclusive a homepage do site, já veio aqui para as caixas de água Eu vou focar na caixa mais cara, porque é um jeito mais rápido aí de eu gastar esses 1.200 dólares Tentando conseguir mais de 1.000 dólares mano, o foco é esse Vamos começar com duas caixinhas aqui, eu acho que dá pra abrir, deixa eu ver, dá pra abrir 30 caixas praticamente Vai faltar um pouquinho de balance, mas dá pra abrir 30, dá pra abrir 30 assim Vamos de 3 em 3, aí de 3 em 3, 10 vezes ó Baioneta Gamadoplar, o cara sortiu ela 4 horas atrás Tem faca melhor ainda, tem a Skeleton Fade e a Karambit Fade Chama uma baioneta pra gente já chegar no mesmo nível desse cara aí que mais lucrou na caixa Nas últimas 24 horas, vai ó Mano, olha esse M4 1S aqui, apesar dela não ser muito boa né, 20 dólares Ela me deu 5.000 gemas velho, 5.000 Com certeza dá pra gente trocar por uma quantidade interessante já de skins bônus mano Ah nossa, duas facas Tá, não é uma faca super, hiper, mega cara Mas duas de uma vez velho, caraca mano Agora sim, o Profit está ao meu favor Caixa de 44 dólares, dopando faca de 160 Aí deu bom hein mano, aí deu bom Tá, essas M4 a gente já viu que elas são ruins Agora deu um azar né, perdeu um pouquinho de grana Mas, eu quero mais gemas mano Tamo no lucro, é isso que importa Não importa tanto assim, só dropar skins boas Também importa você conseguir gemas 140 meio que deu um pouquinho de lucro Bora que bora pra mais 3 Aí mano, eu já peguei a faquinha mais barata Não, não é mais barata, duas mais baratas que ela Agora vou tentar pegar duas abaixo da mais cara Vai, 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 vai Bayonetta Game Adopler Chamo você Apareça minha filha Duas M4 Print String E uma dessa M4 Shantikos Fire Deu lucro, ok, não tá ruim Ganhei mais algumas gemas ali que apareceu Na K que tava no meio Nada de gema agora Essa é a faca que eu quero Vai, cai bem no meio Bem onde você tava Vai, vem, vem, vem pra mim Bora, 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 bora Bora Veio faca, mas não foi a Bayonetta que eu queria Mas tá bom mano, tá bom Top demais E é isso, já quase abri 30 caixas Tá chegando perto já Opa, mais uma Uma GUT Uma dessas facas dá pra gente fazer um upgrade maroto hein mano Seria interessante E vamos que vamos Mais 3 caixinhas Esse evento tá bom mano Boa Mais uma faca Não deu tanto profit agora Deu 8 dolinhas só de profit Pelos meus facos eu abri 27 caixas Faltaram 3 Então eu vendi umas skins mais baratas ali Pra abrir essas 3 últimas Será que vem a Bayonetta? Mas não precisa também Veio tanta faca Olha lá, mais uma faca mano Esquece Nossa, essa daqui veio cara Galera, chegando aqui Na página de coletar as skins bônus É só fazer o seguinte Level 1 A gente raspa aqui uma dessas Na verdade não precisa raspar Essa aqui é só clicar E aí a gente libera o level 2 Ó, pegamos uma Digo de 40 cents Vou pegar aqui Lá na esquerda Vamos ver Custa um pouco mais Opa, USP Cortex de 2 mil dólares Para abrir o level 3 Eu preciso de 5 mil O level 4, 25 mil Então o que dá pra fazer É colar aqui O Enchanter E vou gerar Umas 3 ou 4 skins Começando aí com mil gemas Beleza Deu uma skin de 1 dólar e 36 Vou gerar mais uma Vamos que vamos Beleza Gerei aqui mais uma skin Opa, de golzinha E vou finalizar ali Gastando as gemas que restaram Beleza Deu uma shot O evento é bacana Mesmo se você for abrir caixas mais baratas Você vai ganhando esses pontos bônus Que daí você troca por skins Se você tiver sorte Pode vir umas skins caríssimas até mesmo E ó, eu vou pegar já essas skins mais baratas Pra gente já tentar o primeiro upgrade O legal seria pegar de novo uma Glock Fade Mano Ver se a gente consegue recuperar aí a Glock Fade E ainda colocar mais umas skins no inventário, né Pra ter aquele lucro insano Eu vou começar com upgrade de 50% 47% Só pra sentir como é que tá o dia de hoje Em questão de sorte Vai Para Na Classic Blue Steel Pronto Pronto, perfeito Já comecei destruindo tudo Essas duas Shadow Dagger aqui Elas vão ter que se transformar Em uma faca mais top, mano Já vou mandar ver aqui Um upgrade um pouco mais a escado Dá pra tentar duas vezes Esse upgrade aqui Por uma Flip Lore 55.88% Só parar do lado de lá Tome Mais um upgrade acertado E agora tá naquela hora de pegar Vamos tentar uma coisa mais louca Vamos tentar algum 10% Mano Alguma coisa assim, ó 10% de chance Vai Ó, que deu certinho, mano Uma K Será que vira uma faca? Bora, bora Nossa Aquele upgrade maroto Putz Já vi que deu tudo errado Vai Segunda vez Mesmo upgrade Mesma skin E mesma faca Nossa, é difícil 10% Vou dar uma melhorada Porque Pô, 10% é tenso 30 30 30 é fácil 30 é fácil Vai Faquinha, flip Só parar nela Ah, esses upgrades assim Sempre tão dando errado Cara Quando eu coloco skins baratas Tento fazer loucura Vamos onde eu sei que é safe, mano Vamos onde eu sei que é safe Que é 50% de chance 50% não é difícil Tá lá Beleza Recuperamos o prejuízo E agora tá na hora de tentar trazer de volta Aquela Glock Fade, mano Olha, é um upgrade meio arriscado Eu não vou mentir Caramba, a Glock Fade é cara, velho Eu vou colocar aqui 50% de chance Só que agora eu vou tentar do lado de lá Vai, é aquele peguinha de cinquentinha, mano Cinquentinha Não, velho Botei o lado errado, mano Ao invés de tentar pegar a Glock Fade Eu vou tentar pegar essa M9 Que eu acho que é mais safe, mano Mais safe Mil dolinho E aí a gente sai com profit ainda De uma boa faca Bom, eu tava com 1.200 da Glock Fade, né Eu queria sair com pelo menos uns 1.500 Se eu colocar essa flip aqui Vai passar de 80% Mas eu vou deixar aquela gut Mano, 73% de chance Chama Muito fácil Não vai dar errado Não vai dar errado Beleza 73% também é pra acabar, né, velho Ó Comecei com 1.200 dólares O profit no total Foi de mais ou menos 200 e poucos dólares Que já é mil reais de profit, mano Já tá mais do que top E o meu objetivo era realmente Ficar com diversas facas aqui, né Em vez de ficar com a Glock Fade A gente ficou com 3 facas diferentes De valores diferentes O que é interessante Pra fazer upgrades Pra pegar skins aí E em vez de ter uma chance só com a Glock Fade, né Ter, tipo, mais chances aqui Mesmo que essas duas aqui juntas Não dá pra pegar nada muito insano, né, mano Vocês sabem que eu quero pegar a Gangneer, né Mas se juntar essas 3 aqui, ó Já dá 20% de chance Com a Karambi de Fade Tem 25 E essa M9, 36, mano 36% Dá vontade já de tentar pegar ela agora Mas A gente tá ainda um pouco longe De ter aqui Sei lá, mano Vários upgrades bons Eu queria uns 4 upgrades de 30% Por isso Eu vou aproveitar E agora eu vou colocar a grana no site Pro próximo vídeo A gente gravar aqui Jogando de novo Esse evento Tentando pegar aí Mais skins de graça, né Com o bônus Então acho que eu vou depositar aqui Uns 2 mil reais E a gente se vê na próxima Se inscreve aí no canal E ativa essa notificação, mano Pra você acompanhar todos os vídeos aqui no Keydrop Que a gente tá rapelando o Keydrop Já foi Alp Príncipe já foi E Hal Tá na hora de Dragon Lore Ou Gangneer Uma dessas duas skins aí Tamo junto Não esquece de esmagar o like A gente se vê na próxima, galera Falou!